O que foi o jogo de hoje? O que foi o jogo de hoje? Acho que foi um jogo bem difícil, né? O campo já não estava muito favorável para os dois times. Eu acho que isso dificultou ainda mais o jogo de hoje. Se tivesse um campo bom, acho que é porque a gente ganhou, porque a gente precisava dessa vitória. É, acho que eu venho desde quando o Guirou assumiu, né? Eu venho sendo titular e tendo minhas chances. Fui ganhando o ritmo de jogo e, consequentemente, as coisas iam começar a acontecer. Eu sei do meu potencial, da minha qualidade. Eu sei que a qualquer momento eu posso fazer um gol, posso ajudar a equipe. E no jogo de hoje a bola estava meio que me procurando. Até você falou no intervalo para mim. Eu estava buscando isso que eu queria muito, né? E fui feliz no chute. Sim, foi uma jogada bem trabalhada no nosso time. Quem me conhece, quem me vê nos treinamentos sabe que eu sempre busco fazer isso, sempre procuro fazer isso. Eu tenho um chute bom, então sempre quando eu tenho espaço assim, eu tenho essa vontade de chutar. E na hora ali eu pensei, eu carreguei a bola muito bem. Aí eu só pensei em chutar que poderia criar grandes chances de gol. Eu já estou me sentindo bem, foi só um susto mesmo ali no meio do jogo. As expectativas são as melhores possíveis agora depois dessa vitória, né? Então a gente vem de duas vitórias seguidas, a gente está confiante. Vamos trabalhar bem para chegar no próximo jogo, todo mundo bem, fazer uma grande partida. Foi bem complicado essa situação, né? Quando estava sendo relacionado, muita coisa aconteceu no meio disso. Sempre tive minha cabeça tranquila, minha cabeça em paz, sabendo do meu potencial, do que eu posso fazer para ajudar o time. Então eu sempre soube que quando aconteceu de mudar ou de eu voltar para o time, eu sabia que eu podia ajudar mesmo assim. E sobre a adaptação, foi um ano atípico mesmo. É bem diferente da cultura, das coisas, mas o som dá todo o suporte possível para mim. E eu estou muito feliz por estar aqui e por ajudar o time hoje. Obrigado. 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 Obrigado.